E aí, vamos ver as coisas. Olha, esse pedaço aqui é sincensão, não é uma vez que subiu. Olha, olha. Tio, vai ter que desligar o carro, o ar, porque é o carro 1.0, vai ficar fraco na subida agora. Vamos tentar. Esse pedaço moleque, olha, o carro vai ficar fraco. O que é isso? O que é isso?